E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, canal Velho Chico, nós estamos na cidade de Pintópolis Logo aqui no início onde está sendo feito o asfalto da MG402 O asfalto que liga Pintópolis a Urucuia A gente vai fazer o registro aqui pra vocês, então bora pro vídeo aí Aí pessoal, gradiando a terra aí, fazendo a compactação Aí depois vem a outra máquina que passa como se estivesse socando essa parte aí Onde é que a máquina foi gradiando Vários serviços aí, até faz a compactação completa aí do terreno aqui Eu tinha escutado ali que já fez o serviço aí, os 5 quilômetros E depois dos 5 quilômetros eles voltam fazendo o asfalto Aí como eu estava escutando o povo falar aí que já foi feito esse serviço Da compactação ali, os 5 quilômetros Aí agora eles voltam fazendo esse serviço aí, né, trabalhando melhor o terreno aí Aí lá mais à frente, lá logo no início, eles já fez o encascalhamento Depois do encascalhamento aí, como a gente já vê, né, já é voltando Fazendo o asfalto Tá o movimento aqui, tá cheio de máquina passando pra lá e pra cá O áudio não vai sair muito bom, mas as imagens ficam pra vocês aí, pessoal Vocês veem, ó, é movimento aqui direto A gente vai chegar mais ali na frente um pouquinho, onde é que tem mais máquina trabalhando Essa atualização pra vocês, pessoal, aqui do asfalto da MG402 É o asfalto aí que vai ligar Pintópolis à Urucuia É um asfalto bem importante aí Pra gente, né, que faz esse acesso aí da travessia de balsa Depois a gente vai trazer mais notícias aí também pra vocês Da construção da ponte, viu A gente vai buscar informações aí pra estar mostrando pra vocês Tá bem movimentado aqui, ó Eu vou ver se chegar mais ali à frente pra gente mostrar pra vocês Isso vai indo no serviço da compactação aí É, pessoal, ainda bem aí, né, que aqui é a parte do asfalto O pessoal tá pegando firme A empresa aí que ganhou, né, a licitação, a empresa da Cross Aí o asfalto aqui Tomara que saia e não para Igual foi feita a empresa que pegou a ponte, né E não tava desenvolvendo o serviço, aí teve que parar Agora aqui do asfalto, desde quando começou aí A gente tá vendo aqui que o trem tá andando, viu O serviço tá sendo feito Vem outra máquina ali fazendo, pessoal A planagem, ó É uma que veio gradeando Essa outra faz É... como se estivesse espalhando ali, né A... a terra Aí depois vem a outra compactadeira Essa aqui como se estivesse fazendo a planagem aí do Terreno aqui E a outra vem É... tem a compactadeira que já está bem lá Mais... a frente Aí ela vem fazendo a compactação, né Que como se estivesse... é... Socando essa terra Fofa que fica aí É pro asfalto ficar bem firme É como quem já mexeu com construção, né pessoal É como se tivesse... a gente joga uma terra ali na parte do terreno Depois tem que ter alguma máquina, né Pra socar, pra o terreno... a terra ficar firme E aqui não é diferente, é do meu jeito Passou uma gradeando a terra Essa aqui vem espalhando, né Aí a outra vem fazendo a compactação do terreno aí Que é só cano A gente vai ficar fazendo mais atualizações pra vocês aí no decorrer dos dias Aí conforme... é... a gente vê que ele já começou a fazer o asfalto A gente vem trazendo mais atualizações pra vocês Então pessoal, quem não é inscrito já se inscreve no canal Ative o sininho pra ficar por dentro de mais vídeos que a gente tá trazendo aqui É o canal Velho Chico, pessoal Atualização do asfalto aqui Na MG402 Ó pra vocês verem aí, ó Como é que tá ficando bacana aí, ó É, vem mais máquina lá Tem um caminhão-pipa jogando água aí no terreno É, vem outro caminhão Tem um trator lá que tá fazendo a gradeação São várias máquinas aí fazendo o serviço aqui Essa parte aqui é logo onde fica a sede aí do pessoal Onde eles guardam o maquinário A gente anda uns 500 metros aí depois de pintópolis Já chega aqui, pessoal Bacana demais Foi bom ter vindo aqui Pra fazer essa atualização aí pra vocês Lá mais à frente, ó Ó lá, a máquina que tá fazendo a compactação do serviço Vem a... O caminhão aí Caminhão-pipa, né E tem o trator ali que tá fazendo a gradeação aí do terreno Aí essa aqui vem A compactação aí, né Espalhando a terra que foi gradeada pelo trator Pra vocês verem, ó Merece ou não merece um like, pessoal, o vídeo aí A gente vai levantar um projeto do drone A gente tá querendo fazer aí Pra ver se a gente consegue ele até o final desse ano Pra trazer vídeos bem trabalhado aqui pra vocês Olha o trator aí que faz a gradeação Aí depois vem a máquina fazendo a compactação Ali é o caminhão-pipa jogando água A gente vai encerrar o vídeo aqui Mas no decorrer aí a gente traz atualizações pra vocês Quem não é inscrito já se inscreve no canal Ativa o sininho aí, pessoal Pra ficar por dentro de mais vídeos Atualizações que a gente tá fazendo aqui pra vocês O Asfalto MG402 A gente tá com o projeto de comprar o drone Até o final aí de dezembro desse ano A gente já deixou a chave fixa aí que a gente coloca É pra quem quiser apoiar o canal E quem não puder com essa contribuição A gente pede pra curtir o vídeo E compartilhar aqui Espalhando os vídeos pra mais gente Ele vai ser distribuído E assim a gente consegue o engajamento, né? E através do engajamento aí A gente consegue as verbas aí Pra tá comprando esse drone Beleza, pessoal? Serviço aí não para, não É máquina trabalhando Arrochada aqui Carçamba jogando barro E o trânsito não tá parado não, viu? Os carros continuam funcionando aqui Só tem que... Atenção, né? Aí tem um pessoal que faz o controle aí Dos automóveis Durante o trajeto aqui Se vocês gostaram do vídeo, pessoal Já se inscreva aí Ative o sininho Pra ficar por dentro de mais vídeos E compartilha o vídeo aí Pra tá ajudando a gente Beleza? Um abraço Até outro vídeo Falou e tchau, tchau Tchau